E aí galera, amantes do tênis de mesa e de pongueiros de plantão, estreia aqui um novo quadro no canal Inset, onde estarei mostrando um set de vários jogos meus com os atletas catarinenses e também jogos de outros atletas variados aí, para você estar por dentro das competições aqui do nosso estado de Santa Catarina. Então vai aí, para começar esse quadro, vamos lançar aí o jogo do Xair contra o Ceará de Floripa, sim, Flávio de Souza, famoso Ceará, vamos conferir galera, deixe seu comentário em que acharam do jogo aí, valeu, abraço e espero que curta o novo quadro do canal. O que é que vocês possam fazer? Obrigado. 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 Obrigado.